É, pensa que a pescaria é fácil, não se gasta. Já rodei 152 quilômetros, então quem quiser ajudar a nossa pescaria, faz um pix aí pra nós, ajuda a nós. Galera, só quer saber onde é o pontinho, mas então ajuda a nós, ajuda a nós a colocar combustível, porque as pernadas à toa acontece sempre também, viu? Às vezes vai e não pega nada e só gasta, então vamos ajudar a nós aí, faz um pix, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.